O que levar para a maternidade? Eu vou estar mostrando aqui a bolsa da Paola, que eu já deixei preparada, deixei pronta, e a minha, tá gente? O que vocês devem levar na bolsa de vocês para a maternidade? Eu vou começar pelos higiene, eu tô levando álcool 70, para limpar o umbiguinho dela, né? Álcool 70, e gases, que você não pode esquecer. Tô levando uma pomada para assadura, espaladrapo, mas cuidado gente, não é qualquer espaladrapo, esse aqui é antialérgico, lenço umedecido e sem cheiro, não pode ser com cheiro, tá? Porque seu bebê pode ter alergia, e pele de bebê recém-nascido é muito sensível. Então, eu vou levando uma fralda, um pacote de fralda RN, o sabonete, para você dar banho no seu bebezinho lá, né? Toalha, dou duas mantas, uma para a saída de hospital, uma para a saída de hospital, e essa daqui para cobri-la. E, claro, e também eu vou levar o cobertor, né? O lençolzinho dela. No máximo é três dias, mas como nós não sabemos, né? Cada mamãe tem uma recuperação diferente, se for parto normal, sai três dias, se for parto cesárea, né? Se for uma cesárea, fica um pouquinho mais de tempo, né? Uma saída de hospital, que é essa daqui, que você tem que levar a meia, luvinha, né? A luvinha, a meia e a toquinha do neném. Eu tô levando calça comprida, um macacãozinho e mais toquinha e luvinha, gente. Nunca se esqueça, todos os conjuntinhos que você for levar para a sua filha ou para o seu filhinho, você sempre coloca a toquinha e coloca a luvinha para o seu bebê ficar bem quentinho e agasalhado, tá? Estou levando quatro bóris desse, quatro calças compridas, uma saída de hospital, e eu estou levando também macacãozinho, esse macacãozinho vermelho que eu amei, gente, muito lindo. E sempre com uma toquinha, né? Ao todo, eu tô levando acho que umas dez peças de roupa de conjunto, né? Eu exagerei um pouquinho, mas é melhor você exagerar do que faltar roupinha para o seu bebê na maternidade, né? Agora, gente, o que a mamãe deve levar para a maternidade, tá? Eu tô levando toalha, toalha, tá? Eu estou levando dois sutiãs, pode ser aquele sutiã de amamentação, que é bem mais fácil, tá vendo? Sutiã de amamentação, você tira aqui para amamentar o seu bebê sem precisar dispor muito o seu peito. Eu estou levando duas camisolas, e outra coisa também, se vocês quiserem, podem levar dois vestidos, porque para você também não ficar muito exposta, sabe? Porque camisola é bem transparente, e você pode levar também... Ela tá se mexendo muito aqui, gente. E você pode também levar um vestido, sabe? Mais bonitinho, para quando chegar à visita, você tá linda. Não esqueça, absorvente pós-parto, é aqueles absorventes grandão, sabe? Eu estou levando também, ó, protetor. Isso daqui é... Isso aqui é para você colocar no peito, absorvente de peito, tá? E outra coisa bem importante, nunca esqueça de levar os documentos, o seu e o do bebê. Então é isso, meus amores. Escreva aqui no comentário se vocês gostaram do vídeo, e quais são as dúvidas de vocês, mamães de primeira viagem, tipo que nem eu, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e um beijo, até o próximo, tá, meus amores?